Acidente na rodovia. Caminhões batem na Santos Dumont e uma das cabines fica totalmente destruída. Árvore despenca. Em Indaiatuba, caminhão é atingido por árvore que caiu em bairro. Multivacinação em nossa cidade. Adolescentes e crianças são convocadas para aplicação de imunizantes que estejam em atraso. Estreias do cinema. A amizade entre robôs e crianças e uma história de um guerreiro são as novidades. Tudo isso e muito mais você assiste em meio minuto. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. O Jornal da TV Sol já está começando. Dois caminhões bateram na rodovia. O serviço de emergência AB Colinas e o corpo de bombeiros atenderam um acidente de colisão traseira ocorrido na noite de segunda-feira envolvendo duas carretas. A batida aconteceu na rodovia Santos Dumont na altura do quilômetro 51. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma carreta seguia sentido Campinas quando foi atingida por outra carreta. Com o impacto da batida, a cabine ficou totalmente destruída. Duas viaturas do corpo de bombeiros e uma equipe de resgate foram deslocadas para atendimento da ocorrência. E fizeram o resgate de um dos motoristas que foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. O outro caminhoneiro nada sofreu em ferimentos. Dois casos de embriaguez foram registrados em nossa cidade. A Guarda Civil de Indaiatuba registrou dois casos de embriaguez ao volante no final de semana. A primeira ocorrência foi registrada na sexta-feira à noite, no bairro Recreio Campestre Joia, onde o motorista de um veículo Gol bateu em dois carros estacionados na via. Questionado pelos agentes, o motorista confessou que tomou cerveja e conhaque antes de assumir a direção do veículo. O segundo caso foi registrado na noite de sábado na Vila Vaí, onde o condutor de uma motocicleta invisível em estado de embriaguez envolveu-se em um acidente de trânsito. Dos dois casos, os condutores foram levados pela Guarda Civil até o IML de Campinas para fazer os testes de nível alcoólico. E foram posteriormente apresentados na delegacia de polícia ao delegado de plantão. O pico de mortes por Covid vem caindo cada vez mais. Após seis meses do pico de mortes no país em decorrência da Covid, o Ministério da Saúde informa que a queda no número de óbitos foi de quase 90%, tendência que se acumula desde junho graças à vacinação. O boletim divulgado mostra que a média móvel de mortes está em 379,5%, acompanhada pela queda expressiva também no número de novos casos da doença, que está em 12,3 mil ao dia. Segundo o ministro Queiroga, o sucesso da ampla campanha de vacinação deve se estender até para 2022, com a compra antecipada de mais 300 milhões de doses da vacina. Depois do intervalo, tem uma árvore que caiu em cima de um caminhão em nossa cidade. Não sai daí, a gente volta já já. A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza sessões ordinárias todas as segundas-feiras, a partir das 17 horas e 30 minutos. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin, um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frius. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frius. Distribuindo qualidade. Padaria e Confeitaria Carvalho. A mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas R$ 144, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144. Aceitamos também encomendas de empresas. A padaria e confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, nº 916, no Jardim Morado do Sol. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje. Uma árvore caiu em cima de um caminhão. Uma árvore de grande porte caiu em cima do baú de um caminhão em Indaiatuba. O caso aconteceu na terça-feira no bairro Moacir Arruda. Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência e a companhia de energia foi acionada para a substituição dos equipamentos. Ninguém ficou ferido no acidente. O preço da gasolina e do gás não param de subir. Após o reajuste do preço da gasolina e do gás de cozinha anunciado pela Petrobras no início do mês, o preço do litro do combustível nos postos do país subiu 3,3% na semana passada. O aumento da gasolina e do gás de cozinha foi de 7,2% e entrou em vigor em 9 de outubro. Com o repasse feito pelos postos de combustível, é possível encontrar o litro da gasolina acima de R$ 7,00 em alguns estados do país. O preço do botijão de gás teve alta de 1,8% na última semana. O Primavera perdeu e está eliminado. O Primavera perdeu para o São Bernardo fora de casa e ficou fora da próxima fase da Copa Paulista. O gol foi marcado no final do jogo por José Ederaldo da Silva Júnior nos acréscimos do segundo tempo e o Fantasma voltou e São Bernardo sem pontos e sem classificação. Os dois líderes do grupo são os dois São Bernardo. Em último ficou o Santos B. Depois do intervalo, tem a multivacinação de crianças e adolescentes convocada em Indaiatuba. A gente volta já já. Não sai daí. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras, há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. A Bota Nicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Bota Nicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje. Sábado tem multivacinação em Indaiatuba. Acontecerá no próximo sábado a multivacinação em crianças e adolescentes menores de 15 anos, das 8 da manhã a 1 da tarde. As UBSs que estarão abertas são as do Hospital Dia, de Itaici, do Jardim Califórnia, do João Pioli, Carlos Androvandi e do Parque do Corolla. O objetivo da campanha é atualizar a carteirinha de vacinação da maior quantidade de crianças e adolescentes. A recomendação é que as crianças sejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura. A APA em Indaiatuba recebeu uma cadeira de rodas. A AB Colinas doou uma cadeira de rodas para a APA em Indaiatuba. A doação é resultado de uma campanha de lacres solidário que a empresa realizou junto aos funcionários que reuniram 140 garrafas PET cheias de lacres de alumínio. A APA em Indaiatuba atende mensalmente 4 mil pessoas. Depois do intervalo tem as aulas da orquestra, cinema e previsão do tempo. Não sai daí. A gente volta já já. A do e passo, sapataria, une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Do e passo, sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Jr., diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares, o início de um novo ciclo. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz. Com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Volta com o Jornal da TV Sol de hoje. A orquestra terá aulas gratuitas em Indaiatuba. O encontro musical de Indaiatuba, marcado para acontecer no dia 29 deste mês até o dia 2 de novembro, reunirá na programação apresentações musicais e ensaios. As aulas estão em conscrições abertas gratuitamente. São quase 200 vagas. Para se inscrever, é necessário entrar no site da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. O candidato deverá enviar, junto com a inscrição, um vídeo executando uma peça completa ou apenas um trecho de sua livre escolha. O prazo vai até o dia 25 de outubro. Chegou a hora de saber quais serão as estreias do cinema em Indaiatuba. Existem dois tipos de pessoas, pai. As que têm um bebote e as que não têm. Oi, gente! Ou foi mal, eu tô aparecendo. Eu tenho filtro. I got what you want! Oh, pai! Você comprou! Ele foi feito para criar conexões. Oi, Ambrósio! Sou seu melhor amigo pronto pra uso. Mais algo... É só me... Ficou um pouco fora do ar. Barney, o seu bebote é super freaky. Entre as estreias do cinema para Indaiatuba nesta semana está o filme Ron Bugado. No mundo em que os computadores se tornaram os melhores amigos das crianças, Ron acompanha um garoto de 11 anos que descobre que seu amigo robô não funciona como deveria. Talvez tentar desligar e ligar. Ron Bugado, em breve nos cinemas. Vamos ver como ficarão o tempo em nossa cidade. A quinta-feira, em Indaiatuba, será ensolarada com poucas nuvens e nada de chuva. Nesse dia, a cidade deverá ter seus termômetros marcando mínima de 15 e máxima de 25 graus. Este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Siga-nos nas redes sociais de Youtube, Instagram e também no Facebook. Nós voltaremos amanhã neste mesmo horário. Fique agora com a nossa programação. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho